Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Ai moleque é praba hein, é o DJ Volta hein, ai Volta Manda foto peladinha pra mostrar que fez maquinha Manda foto peladinha pra mostrar que fez maquinha Olha que menina louca, olha que menina crazy Vai virar a papa do meu iPhone 13 Vai virar a papa do meu iPhone 13 Olha que menina louca, olha que menina crazy Vai virar a papa do meu iPhone 13 Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xerecadela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela, porra Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xerecadela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela, porra Olha, olha, olha a foto, olha a foto da xerecadela Tudo tranquilo, nada tá fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Ai, moleque é brabo, ai, o DJ Volta hein, ai Volta Manda foto peladinha pra mostrar que fez maquinha Manda foto peladinha pra mostrar que fez maquinha Olha que menina louca, olha que menina crazy Vai virar a papa do meu iphone 13 Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela Olha, olha, olha a foto Olha a foto da xereca dela Desbloqueia a tela, desbloqueia a tela